Olá, senhoras e senhores, esse é o Sarpis do Brasil e obrigado ao Topion Dranzer! Estamos trazendo o novo Orbal Cache B7 QR Code! Obrigado ao Topion Dranzer, por que vocês devem subscrever agora! Vocês vão receber esse QR Code muito maravilhoso que todo mundo desejou tanto! E obrigado ao Topion Dranzer, aqui está! Então, por favor, senhoras e senhores, subscrevam o Topion Dranzer, ele o merece! Ele está quase em 1k, vamos começar a 1.000 subscrever! Galera, o Topion Dranzer encontrou o Orbal Cache B7 E agora a gente vai dar o QR Code pra vocês graças a ele! Se inscreve no moleque! Então, aqui nós vamos, senhoras e senhores, só tapar o Scan E, como vocês podem ver, estou tentando ler do real Orbal Cache de B Corp, mas não funciona ainda! Porque a app ainda não se adaptou, mas este é um verdadeiro Orbal Cache B7 QR Code! Galera, o código não vai pegar ainda, porque o app não atualizou! Mas, aqui ó, o código do Orbal Cache de verdade do Topion Dranzer, tá aqui ó! O código não é fake não, agora ele não vai pegar, mas depois ele vai pegar! Senhoras e senhores, o QR Code não vai funcionar ainda, mas como vocês podem ver, este é um verdadeiro Orbal Cache de verdade! Straight from Topion Dranzer's hands! Então, por favor, este é o verdadeiro QR Code! Espere para o update, e depois este QR Code vai funcionar no futuro! Como vocês podem ver, o verdadeiro QR Code para o Orbal Cache B7! Agora, vamos pegar todos os Balcaches! Vamos pegar todos os Balcaches, galera! Soul Balcache Pro Series! Se você não tem muito bem, aqui estão! Soul Balcache, adiante a nossa coleção agora, pessoal! Soul Balcache, Max 1, Zony Balcache B5! Há muitos Zony Balcaches! Zony Balcache, a versão purple, você pode escolher os Golden Dragons! Zony Balcache B5 QR Code! Agora, outro Balcache, Erase Balcache B5! Red and Yellow! Red and Yellow, Erase Balcache B5! Você pode escolher ele agora, Erase Balcache B5! Outro Zony Balcache! Aqui está o Black and Golden version! Golden and Black! Zony Balcache B5 QR Code! É disponível aqui para vocês também! Vamos para o próximo! Esta vez, temos o Dusk Balcache B5! Aqui está ele! Com seu Orbit Tip! Aqui está o Orbit Tau H! Um dos melhores tipos do sistema de defesa! Agora, voltamos ao sistema de Sweet Strike! Temos Balcache B3! Com Atomic! E um bom Lair! Balcache B3, A Very Dangerous Energy Layer! E é isso aí galera! Se inscrevam no Utopian Dranzer, por favor! O código não pegou, porque o app ainda não atualizou! Mas vocês viram o código de verdade do Balcache de verdade! Junto com todos os outros Balcaches! Não deixem de se inscrever e até a próxima!